Nesta quarta-feira, escolas de todo o país organizaram o dia da Conferência Nacional de Educação. Alunos, pais e professores discutiram propostas que serão levadas para a etapa municipal do encontro. As discussões sobre educação ideal se baseiam em vários eixos, como trabalho, cultura, desenvolvimento sustentável, justiça, direitos humanos e inclusão social. Dentro do eixo social, essa escola de Brasília está promovendo um campeonato de handball e o recolhimento de água mineral que será encaminhado ao semiárido brasileiro, que sofre a pior seca dos últimos 50 anos. O setor leste comemora 50 anos, então nós colocamos como prova de gincana esse recolhimento, de forma assim, como nós temos em torno de 1.500 alunos, a gente espera recolher até amanhã uma quantidade boa de água para ser encaminhado dentro dessa campanha. Para ampliar ainda mais a participação da sociedade, nas discussões da Conai, foi criado um canal na internet para receber sugestões. O cidadão, a criança, o jovem, o idoso, pode entrar, se cadastrar e participar de conferências livres, discutindo quaisquer temas ligados à educação, inclusive os eixos do nosso documento de referência e dentro disso, podendo criar conferências ou participar de outras já abertas. Para contribuir com sugestões sobre a qualidade da educação no país, basta acessar o endereço redessocialconai.mec.gov.br. E aí Obrigado.